Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo é para responder uma tag, o qual eu fui tagueada por uma pessoa muito importante, que é o canal da Juliana, vivendo em Portugal. Ela me tagueou, fiquei muito surpresa, Juliana, muito obrigada. Eu vou responder com o maior carinho as perguntas que você, qual você me tagueou. Qual felicidade é, que é o tema que você propôs para eu responder essas perguntas. Então, minha gente, é muito simples e fácil. Visite o canal da Juliana, vivendo em Portugal, que é um amor o canal dela e vocês vão amar. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta eu anotei para não esquecer. Primeira pergunta. O que você gosta de fazer quando está sozinha? Bem, quando eu estou sozinha, eu gosto de conversar com Deus, eu vou orar. Depois eu vou no meu canal responder as perguntas que o meu canal está crescendo. Obrigada, menina. Também vou no blog e no Facebook. Segunda pergunta. O que você gosta de fazer junto de outras pessoas? Conversar, reinteragir. Não gosto de ficar de braço cruzado, de boca costurada. Não gosto. Gosto de conversar. Estou muito brincalhona. Gosto de alegria. Terceira pergunta. Pequenas coisas que te faziam, pequenas coisas que te faziam feliz na tua infância. Agora foi boa essa pergunta. Várias coisas me fez feliz. Eu corria muito. Eu brincava de roda, de amarelinha, bolinha de cude. Jogava pipa. Eu fazia até as pipa. Eu brincava de esconde-esconde. Jogava peão. Jogava peteca. Até fazia as petequinhas. Fazia carrinho de madeira. Andava de... Eles andavam com a rodinha. Eu colocava sabão. E saía rodando. Colocava no chão. E eles saíam andando com a força do sabão. Aí parava. Dá uma paradinha. Eu era muito feliz. Quarta pergunta. Uma comida que te deixa feliz. Bem, eu não tenho luxo nenhuma. Eu como todo tipo de comida. Aliás, só não gosto de comida chinesa. Assim, não é? Comida brasileira. Eu gosto muito. Gosto muito de um bife refogado na cenoura. Eu gosto muito de bife acebolado com arroz e cenoura. E pela manhã, eu gosto também de uma bananinha frita com ricota. Quinta pergunta. Sinto três coisas que te deixam muito feliz. Que me deixam muito feliz. Quando eu vou, é dia de culto. Sou evangélica. Quando eu vou à igreja, é dia de culto. Fala pra todos nós. Tá com meus filhos, neto, minha mãe. Vê que todos estão com saúde. Eu fico muito feliz. Gosto de ver o sorriso, a felicidade, a alegria. Na face das pessoas. Não gosto de tristeza. Nem pessoas que só vivem de cara feia, que nem a lua. Hoje tá de cara alegre e a mãe tá de cara triste. Não gosto. Gosto de ver pessoas todas, deixando toda hora com a mesma cara. Entendeu? Eu sou assim. E eu sou feliz assim. Sim, minha gente. Agora, vou taguear três meninas do canal do YouTube. A primeira, vou taguear a Gabriele Capegiani. Gabriele, você que eu tagueei. Você respondeu essas perguntas. Visite o canal da Gabriele Capegiani. É muito bacana o canal dela. A segunda vai ser Marifrutas no Japão. Marifrutas no Japão. É você, menina, que vai responder também essa tag. Pessoal, visite também o canal da Marifrutas no Japão. A terceira vai ser Adelânia Gomes. Visite o canal da Adelânia Gomes. Também é um amor. Adelânia, você também vai responder essa tag. Então, menina, foi essas as perguntas que a minha amiga Juliana me fez. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fica com Deus.